Banda Top 7 Me faz sentir calafrio com mais estações Transcede a brisa e o vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Aqui me engana bateu, a gente ficou Eu moro na favela, é lá na zona sul Aí que favela se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Só que eu vou levar em quadro quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fico mal Eu sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que o sonho agora vai se realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fico mal Eu sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que o sonho agora vai se realizar Banda Top 7 A mais romântica Franquita Produções Foram poucos minutos pra conhecer Aqui me engana bateu, a gente ficou Eu moro na favela, é lá na zona sul Aí que favela se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Só que eu vou levar em quadro quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fico mal Eu sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que o sonho agora vai se realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fico mal Eu sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que o sonho agora vai se realizar Eu sempre sonhei que um dia ia te beijar Oh mulher que me deixa na ponta do pé O sonho agora vai se realizar O sonho agora vai se realizar Eu sempre sonhei que um dia que eu posso fazer Eu sempre sonhei que um dia que eu posso fazer Eu sempre sonhei que um dia que eu posso retomar